Tchau, mãe. Tchau, filho. Tchau, e a nossa pequena chegou. Vamos logo. No intervalo. O time de basquete. Eu queria poder jogar. Treinador, já tem um tempo que eu quero te pedir uma coisa. Pode falar, Aika. Eu quero muito participar do time. Eu já te disse, Aika. Meninas são proibidas. Eu vou entrar nesse time. Ah, é? Aham. 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 Por favor, treinador. Eu treinei muito. Aluno novo. Ai, que linda. Que estranho, Aika. Não vi hoje. Ah, treinador. Eu sei que eu sou novo e tal, mas eu posso fazer um teste pra entrar no time? Claro. Sabia. O quê? Que sabia do quê? Que você era menina. Ah, mas eu não sou menina. Eu não vou contar pra ninguém, Aika. Ai, eu espero que aquele garoto não conte nada pra ninguém. Oi, meninas. Por que que tu não veio ontem? Ah, deu. Eu tava passando mal. Isso. Deu a hora do treino. Meninas, eu vou ali e já volto, tá? Mas... Eu, hein, menina doida? Ai, melhor eu ir rápido. Um cara com corpo de menina. Desculpa, treinador. Anda logo. Vamos. Ei, novato. Qual o seu nome? Prazer, meu nome é Seiji. Prazer. Meu nome é Koji. Prazer. Eu sou o Shin. Prazer. Como é que eu vou trocar de roupa aqui dentro? Só tem garoto aqui. Só tem menino aqui. Ei, novato. Não vai se trocar, não? Ah, eu... Eu preciso ajudar ele em uma coisa antes. Obrigada. Se troca logo. Perto de você? Sim. Qual o problema? Você está com medo? Claro que não. Eu só preciso de privacidade. Ok, tábua. Tábua é você. Ah, não é o que você está pensando. É sim. Voltei. Por que você demorou tanto? Por quê? Ah, é porque eu passei mal. É mal. Depois da escola... Ô, filha. Vem cá. O que foi, mãe? Você pode comprar pão pra mim, por favor? Acabou os nossos. Aff, eu nunca vi alguém comprar pão à noite. Quem é você? Calma. Eu não vou te machucar. Ítilo? Você é minha. Idiota! Ai, minhas partes. Gosto de garotas difíceis. Garotas são nojentos. Nossa, que jogo, hein? Blá, 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 blá. Ei, acho que nunca te falei meu nome. Meu nome é Yuki. Pronto, até que enfim sozinha. Agora eu posso me trocar. Nossa, ainda bem que você lembrou disso. Oh, não. A, Aiko? Você era menina? Por isso, não trocava de roupa na nossa frente. E sempre estava com vergonha. Eu, eu, eu me vesti de homem para poder fazer parte do time. Era o meu sonho fazer parte do time. Você sabe que vai ter que contar para o treinador, não é? Sim. E não acredito que era você, Aika. Você era minha melhor jogadora. Você sabe que não vai mais poder jogar, não é? Sim, tudo bem. Eu já entendi que as meninas não podem. Bem, agora eu só torço. Ainda gosto de jogar. Mas só por diversão. O que... O que está acontecendo? Vai ter um festival aqui na escola. Ai, eu estou tão ansiosa para o festival. Hum, só se fala nesse festival. Esse festival... Com que roupa eu posso ir? Ei, Aika, tem par para o festival? Não. Quer ir comigo? Pode ser. Pode entrar. Tô pronta. Tô pronta. Yuki, quando eu estou perto de você, eu não sei bem, mas... O que é isso? Mas eu acho que é amor. Aika, eu te amo. Tô pronta. 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 Tô pronta.